Sequência de técnicas de capoeira K1 Primeira parte Contra-ataque planejado Vamos lá Como o próprio nome já diz Contra-ataque planejado quer dizer o que? Quer dizer que eu vou planejar Um ataque do meu adversário Em cima desse ataque Eu vou contra-atacar Por isso, contra-ataque planejado Beleza? Como que a gente vai planejar Esse ataque? Partindo aqui da inicial Suponhamos que eu esteja gingando Tá certo? E aí partindo dessa ginga Eu quero provocar um ataque do meu adversário O que eu vou fazer? Eu vou dar um passo pra dentro Quando eu der esse passo Nota E quando eu der esse passo Eu vou continuar aqui na base Eu vou fazer uma base, tá certo? Ó, inicial Quando eu fizer Esse passo pra dentro Minha base aqui Dependendo da distância que o adversário tiver Eu posso ficar aqui nessa guarda Ou Se o adversário estiver um pouco próximo É bom que eu Mantenha minha guarda um pouco alta Vai depender do momento, tá certo? Beleza Fiz essa entrada Meu adversário Provoquei Dei um susto E ele vai contra-atacar Na verdade ele vai ser um contra-ataque Em cima do contra-ataque dele, né? Porque ele vai tomar um susto E vai me atacar Ou seja, contra-atacar O que ele achava que seria um ataque meu Quando ele fizer isso Eu vou Dar esse passo pra trás Desviando o golpe dele Digamos que ele deu um chute Um soco, né? Fiz isso, ó Desviou Quando Esse golpe dele passou Eu tenho duas opções Se ele vem pra cima de mim Eu tenho que parar ele com a perna Se ele só deu o golpe e passou Aí sim eu vou com direto Então ficaria assim, ó Um Dois E três Beleza? Ó Um Dois Três Então vamos lá Um Dois Três Ok Continuando a sequência Olha só Vim Ou com a guarda aqui Ou com a guarda aqui em cima Ou com a guarda aqui embaixo Depende do momento Vim Recuei Boa passou Mandei o direto Agora eu vou querer o meu golpe de impacto Cruzando E mandando ele pra aquela direção Tudo ocorreu certo Cruzei Se ele bloquear Ele vai sentir um leve impacto E vai naquele sentido Se ele não bloquear Cai de vez, né? Foi pra lá Quando ele foi pra ali Aí eu vou vir com o martelo de encontro Beleza? Fim Martelo Então vamos lá, ó Veio Recuei Direto Cruza Martelo Beleza? Vai ficar assim Ó Fui Recua Direto Cruzado Martelo Mais uma vez, ó Vim Recuei Direto Cruzado Martelo De novo De novo Mais uma vez Inicial, ó Vim Recuei Direto Cruzado Martelo Beleza? Essa é a primeira parte Próximo vídeo Eu vou mostrar a segunda E se você gostou Dessa técnica Comece a treinar ela Só lembrando, gente Não vá fazer isso Não vão fazer isso Numa roda de capoeira Isso é uma técnica de capoeira Voltada pro K1 Não é voltada pra roda de capoeira Beleza? Vamos Na roda de capoeira Vamos respeitar os fundamentos Da roda de capoeira Certo? Essa técnica É pra K1 Pra competição Beleza? Até o próximo vídeo